...que ser refeite e que não vai aceitar as regras estabelecidas pela ditadura cubana. Hoje, cerca de 80% dos médicos do programa são provenientes de Cuba. Aécio Neves disse, vamos manter os mais médicos, mas vamos fazer com que eles se qualifiquem e estabelecer novas regras. Não vamos aceitar regras do governo de Cuba, disse o candidato do PSDB em evento que aconteceu no Teatro Folha em São Paulo. O senador Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência, disse que o governo da presidente Dilma financia o governo de Cuba com parte da remuneração dos médicos. Para o Tucano, os profissionais estrangeiros devem ser qualificados no Brasil e passar pelo exame revalida, que nacionaliza os diplomas. O presidenciável Aécio Neves também disse que a saúde não pode ser circunscrita ao programa Mais Médicos. E acusou o governo do PT de tratar mal a saúde no país. 7 horas e 11 minutos, aliás, por falar no Aécio Neves, presidenciável Tucano, o candidato à presidência do PSDB vai cumprir a agenda no Ceará neste final de semana. A data foi acertada ontem em Brasília. A informação é da assessoria do candidato ao Senado, Tasso Gerissati. A agenda de Aécio vai se concentrar na região do Cariri. Essa é a primeira vez que o senador Tucano pisa em terras alencarinas na campanha deste ano. Ele vai desembarcar às 6 da tarde do sábado no aeroporto de Juazeiro, onde será recebido pelo candidato ao Senado Tasso Gerissati e lideranças de partidos aliados. De lá, eles seguem para o Crato, onde participam da Expo Crato, considerada a maior feira agropecuária do Ceará. No domingo, Aécio Neves acompanha a missa que lembrará os 80 anos de morte do Padre Cícero na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Juazeiro. Além de Tasso, o senador também visitará a estátua do Padre Cícero na coluna do Horto. A participação do candidato do PMDB ao governo do Estado, o senador Eunício Oliveira, ainda não foi confirmada. Mas assessores dizem que o candidato Eunício Oliveira também deve participar dos eventos, porque o PSDB no Estado apoia sua candidatura ao governo estadual. Aécio Neves deve falar de plano de governo e deve falar de obras que o governo Dilma não consegue terminar, como a transposição do Rio São Francisco e a Ferrovia Transnordestine. É o Ceará na rota da campanha presidencial. Sete horas e treze minutos, Estados Unidos ampliam as sanções contra a Rússia. E a presidente da Argentina atacou o FMI ontem na reunião dos BRICS em Brasília. Já já detalhes do campeonato brasileiro Série A, que voltou ontem. Noite Negra para o Futebol Carioca, Botafogo, Fluminense e o meu Flamengo levaram peia. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu torço pelo Flamengo desde 1972. 72, já faz tempo. Eu nunca vi o Flamengo com um time tão ruim. Mas não é ruim não, é péssimo. Esse time vai cair. O time é ridículo. É ridículo. E mereceu perder. O Flamengo hoje é o lanterna do campeonato brasileiro. Isso é uma vergonha para a nação rubro-negra. 7-14. Um abraço para o deputado Goni Arruda. Torcedor flamenguista que acordou também com a cabeça inchada. Igual a mim. 7-14. Jonas Mello também com a cabeça desse tamanho. Esse nosso time é muito ruim, viu Jonas Mello? Bom dia para você. Notícias da Assembleia. Jonas Mello. Bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. Bom dia aos milhares de flamenguistas que estão aí com dor de cabeça. E bom dia aos ouvintes que sintonizam na manhã desta quinta-feira, 17 de 2014, o Jornal da Clube. É você, né, Gilson Lima? E dizer a você que na manhã de sol forte aqui nos áreas do Palácio Adalto Bezerra, daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E pelo regimento interno da Assembleia Legislativa, Renato, que determina que toda quinta-feira, dependendo do coro de parlamentares, acontecem votações no plenário 3 de maio. Hoje começa o recesso dos deputados que deverão votar o projeto 46 de 2014, oriundo da mensagem 76 de 2017 de 2014, relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2015. Outras matérias e requerimentos de interesse da sociedade também serão votados. O presidente da Casa, o deputado José Albuquerque, fará um balanço no primeiro semestre dos trabalhos dos 46 deputados, que retornarão no dia 1º de agosto de 2014. Hoje também sai a lista de nomes da comissão de recesso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O assessor para assuntos internacionais do governo do Estado do Ceará, doutor Hélio Leitão, vai falar logo mais uns 8 horas na FM Assembleia sobre a importância da cidade de Fortaleza ser sede da realização da sexta cúpula dos BRICS. O BRICS é o bloco formado pelos países energéticos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o objetivo de contrapor as potências. Um dos avanços que foi definido na manhã da última terça-feira no Palácio da Amaraty, em Brasília, foi a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que será em Xangai, na China. E dizia a você, Renato, que após uma paralisação de quase 40 dias, motivada pela cobrança de reajuste na ordem de 20% do salário dos operários, entre outros benefícios e as obras relativas ao projeto de integração do Rio São Francisco, eles estão ganhando aos poucos um ritmo mais atelerado neste município, o município de Mauriti, na localidade de Umburana. Essa obra aí, ela se arrasta a passo de tartaruga grávida. É, mas aí tem 500 operários contratados pela empresa do Rio Grande do Alvão. Ora, época de eleição. É, esperando agora, com certeza, a obra vai dar uma acelerada. É responsável pelos trabalhos realizados na região da divisa entre Ceará e a Paraíba, logicamente, que se preparam aí para maquiar o negócio, para deixar bem bonito, para a oposição não ver defeitos. Atualmente, existe cerca de 11.500 trabalhadores contratados e 2.500 máquinas em operação nos três trechos da obra do Ceará. A expectativa do governo federal é que esse projeto, Renato, esteja concluído até o final de 2015. Será? É isso a questão. Eu tenho já já aqui uma notícia sobre atraso de obra. Inclusive, não é só... Eu já tinha falado aqui do projeto da refinaria lá do Maranhão, que prometeram para o próximo ano e agora vai ficar para 2027. Eu tenho aqui, já já, um relatório do PAC sobre a usina de Angra, aquela usina nuclear. Vocês vão cair para trás quando eu der as informações. Já já. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu na tarde de ontem o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, no Palácio da Alvorada, em Brasília. No encontro, foram assinados acordos de cooperação nas áreas de meio ambiente, ciência e tecnologia. Mas quem acompanhou tudo foi a repórter Ana Gabriela Salles, que traz os detalhes diretos da capital federal. Esta foi a primeira visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi ao Brasil desde que tomou posse em maio deste ano. Do encontro, saíram novos acordos bilaterais. Um deles firma a cooperação no campo do meio ambiente, voltada para a conservação de recursos hídricos e o reflorestamento de áreas em que a seca predomina, por exemplo. No outro acordo, a Índia se compromete a expandir o envio de imagens de satélites indianos para a estação terrestre brasileira, que fica em Cuiabá, no Mato Grosso. Essas imagens podem ajudar o Brasil no combate às queimadas da Amazônia. Um terceiro acordo estabelece a cooperação entre consulados em relação ao movimento de pessoas entre os dois países. Localizada no sul da Ásia, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o intercâmbio comercial entre Brasil e Índia saltou de 1 bilhão de dólares em 2003 para quase 9 bilhões e meio de dólares em 2013. Entre os produtos que o Brasil mais exporta para a Índia estão petróleo e gás natural e açúcar refinado. E nas importações, diesel, fios de poliéster e produtos farmacêuticos aparecem com destaque. A meta é atingir 15 bilhões de dólares no comércio bilateral até 2015. Reportagem Ana Gabriela Salles. E em complemento àquela sua matéria, no início do programa, Renato, os senadores aprovaram o projeto de lei que amplia as atividades empresariais a serem enquadradas por Super Simples. Mas quem tem os detalhes diretos de Brasília é a repórter Iara Farias Borges. A proposta também inova ao permitir que o setor de serviços ingresse no regime de tributação das pequenas e microempresas, o Simples Nacional. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, ressaltou que a proposta vai beneficiar cerca de 2 milhões de empresários. Deveremos trazer algo em torno de 2 milhões de novas empresas participantes do Simples Nacional, particularmente as profissões liberais que aqui passam a ter o direito de integrar o único sistema de acesso e de vinculação ao Simples Nacional. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, observou que cerca de 900 mil empresas não estarão mais sujeitas à substituição tributária, o que vai beneficiar também os consumidores, pois a carga tributária vai diminuir. Para o senador, a lei que criou o Super Simples precisava ser atualizada. Essas empresas que constituem a infantaria, o segmento de vanguarda que ocupa terreno, o segmento que produz inovação, cuja disciplina legal, o Super Simples, precisa realmente passar por uma evolução em razão de tudo o que ocorreu a partir do momento da sua implantação anos atrás. A proposta é de autoria do deputado Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo. A votação contou com a presença do ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresas da Presidência da República, Guilherme Assif Domingos, e do presidente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE, Luiz Barreto. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges. Em busca de um forte discurso para a campanha, para a reeleição, Dilma tem sido aconselhada, Renato, por ministros a laçar o padrão de segurança Copa do Mundo como proposta para o eventual segundo mandato. A ideia surgiu depois da boa variante... Como é? Como é? Me explique aí de novo. Escute o que eu vou dizer a você e aos ouvintes. Em busca de um forte discurso para empolgar para a campanha de reeleição, Dilma tem sido aconselhada por ministros e puxa-sacos de plantão a laçar o padrão de segurança Copa 2014 como proposta para o eventual segundo mandato. A Dilma precisa governar. Aliás, no meio da Copa, a Dilma disse o seguinte, meu governo é padrão filipão. Você lembra disso? Lembro. Padrão filipão deu no que deu. Padrão filipão deu no que deu. É, e a ideia surgiu depois de uma boa avaliação feita por brasileiros e estrangeiros sobre o esquema de segurança montado para o Mundial. Internamente, o governo reconhece, Renato, que não será fácil manter o nível de excelência da Copa em alguns setores, mas avalia que é preciso ter outra tia e pelo menos algumas áreas como segurança e mobilidade urbana. É, onde isso? E o Tribunal Supereleitoral alerta sobre a possibilidade de eleitores serem alvos de fraudes em decorrência das movimentações da campanha eleitoral. Segundo o órgão, nesse período, hackers costumam enviar e-mails falsos em nome da justiça eleitoral. O TSR, Renato, ele alerta que não manda e-mail para ninguém. Se você receber um e-mail aí na sua caixa, pode deletar porque com certeza é falso. E isso tem tirado realmente o sono de quem comanda a alta corte do Tribunal Superior Eleitoral porque as reclamações são pertinentes. E até agora não se sabe bem o quanto o Tirica aprendeu sobre o trabalho de um deputado. Mas já ficou claro que conseguiu fazer um pé de meia, Renato. Em 2010, o Tirica, que agora está sendo perseguido pela justiça e também por alguns setores da imprensa, segundo ele, ele disse que quando entrou na política não possuía nada, não tinha nada. Mas ele descobriu o seguinte, quatro anos na bancada do Congresso Nacional, o Tirica não é mais da bancada franciscana, daquelas que realmente pede o voto por pedir. Se eles tinham falado de 26 mil reais, tem, né, que não devem dar o mandato aí. Tem, o mandato vai até o final de janeiro. E o Tirica, o Tirica, ele com certeza, ele colocou lá na sua prestação de contas, na sua declaração de contas, que ele vai para a reeleição, 531.913 reais. Entre as suas posses, há um aluno de Rove, blendado, 2013, avaliado em 173 mil reais, e um Fusca de 1972 no valor de 8 mil reais. Mas há quem diz que o Tirica tem três mações, uma em Fortaleza, uma em São Paulo, e outra, Deus sabe aonde, mas não declarou. Então, essa é a realidade. Aliás, o Tirica, quando foi candidato da primeira vez, teve um milhão de votos, ele disse o seguinte... Um milhão e 372 mil. É, e elegeu com ele uns quatro deputados. Aí ele disse assim, você sabe o que é que foi um deputado federal? Eu também não. Põe em voto em mim que eu lhe digo, eu descubro e digo. Está na hora dele dizer o que é que foi um deputado federal e o que é que ele fez, né? Porque arregou, arregou, ele não fez absolutamente nada. Essa é que é a grande verdade. Mas o que se sabe é que o Tirica nunca voltou à sessão e votou todos os projetos que foram passados. Aliás, o eleitor, o Jona, nessa época eleitoral, tem que tomar muito cuidado com esses candidatos, celebridades, sabe? Porque o candidato de celebridade, ele muitas vezes não está preparado para exercer a função pública. Ele se elege pela popularidade e não dá retorno nenhum na sociedade. O Tiririca é um exemplo. Lá em São Paulo eu já disse aqui, o candidato agora é o Sérgio Reis, o Popó, a Sula Miranda. E aqui no Ceará também tem uns candidatos aí que estão lançando aí, cantor de forró, não sei o quê. É preciso ter cuidado com essas candidaturas. Todo mundo tem direito de ser candidato. É o Kid Bengala. É? Aí o Kid Bengala, aquele ator pornô. Sim, está candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. O Kid Bengala. Kid Bengala e aquela aí, em Brasília tem aquela modelo que foi o furacão da CPI. É, quer dizer que o Kid Bengala, aquele ator pornô... É candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele vai fazer o quê? Legalizar os saltos pornô? Rapaz, eu vou dizer... Rapaz, é complicado a situação, né? É. Mas o cara que vai para a rua, vai votar o Kid Bengala, eu vou dizer uma coisa. Ei, ei, vamos lá. Uma imagina dos candidatos ao governo do Estado do Ceará nesta quinta-feira, 17 de julho. O Ailton Lopes, nesta quinta-feira, logo mais às 8h30, ele faz uma caminhada no centro da cidade. Uma concentração na sede do pessoal da Avenida Imperador 397. Às 18h30, plenária do Comitê Sindical da Frente de Esquerda Socialista, sede estadual do pessoal, também na Avenida Imperador 397. E às 19h, ele encerra o seu dia com a plenária de Juventude. É o Camilo Santana, ele faz caminhada em Saletre, às 10h, Brasília do Santo, Almoço com Lideranças. E em Grangeiro também tem caminhada, às 15h. E em Tarrafa, às 17h, tem outra caminhada. E em Asareta, termina o dia com uma caminhada até 20h. Portanto, essa é a agenda do deputado Camilo Santana. E em Novaes, logo mais às 8h, visita o IPRED, na rua Professor Carlos Albano, número 15, Cidade dos Funcionários. Às 11h, participa da sessão plenária aqui na Sede Planitiativa do Estado do Ceará, porque hoje tem votação. E Eunice Oliveira, nesta quinta-feira, às 10h, reuniões das comissões do Senado Federal. E às 14h, sessão deliberativa do Senado Federal. Portanto, a agenda dos quatro candidatos ao Convento do Estado do Ceará, nesse ano de 2014. São essas informações. Daqui a pouco, sessão plenária aqui na Casa do Povo, a Sede Planitiativa do Estado do Ceará. Só a agenda de audiência aqui, o nosso companheiro de imprensa, Alfredo Marques, ligado com a gente. E o Marques Carlos, que não é candidato a nenhum cargo. Pois é, desistiu, né? O Marques Carlos desistiu. Mas tá ligado com a gente aqui na Super Rádio Clube do Jornal da Clube. Ô Jonas, uma notícia, uma infausta notícia, né? A crônica esportiva do Ceará perdeu o Foguinho. É, rapaz, o Foguinho. Grande Foguinho, conheci o Foguinho. Um grande profissional, participou de grandes coberturas internacionais, Copa do Mundo, Campeonato Mundial. Cobria as finais do Brasileirão, do Carioca, do Paulista. Grande Foguinho. Se foi e a gente manda aqui votos de pêsames à família Lutada. Mas ele está no bom lugar. Ele era uma pessoa extraordinária e, sobretudo, um grande locutor de futebol. É verdade, um dos melhores votos do futebol na década de 60 e 70. Muito tempo de rádio aí. É, muito amigo, muito amigo. Uma capacidade impressionante de comentar futebol e também fazer observações no futebol, não só aqui do estado do Ceará, mas como todo o futebol que se preza ter ido. É verdade. Ele foi a várias Copas do Mundo. Esteve na Coreia, esteve na França, Estados Unidos. Tudo pela Rádio Progresso de Juazeiro do Norte. Aliás, quem era muito amigo dele, e é, era o meu amigo comentarista, grande comentarista, o Hilton Bizer, que contava umas histórias deliciosas, rapaz, do Foguinho, nessas andanças pelo mundo aí, como locutor de futebol. Deixa saudades e, com certeza, o luto no rádio esportivo do estado, do Ceará e do Brasil, como todo. Portanto, ficando em paz aí o querido Foguinho, que fez sucesso aí na região do Juazeiro, Crapo, Barbário, em todo o estado do Ceará. É uma voz que foi convidada para várias emissões de rádio aqui, mas passou pouco tempo na capital, porque gostava mesmo, é do interior do Ceará, Renato. Essa é que é a verdade. Verdade. Portanto, essas são as informações. 7h30, você continua com o Renato Abreu, o Jornal da Clube, da Assembleia ao Vivo, o Jonas Melo, o repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando o ponto Brasil com a notícia. Renato Abreu. Valeu, tá aí o Jonas Melo com as informações. O Jonas passou aí o dia a dia dos candidatos, o roteiro, não é? Programação dos candidatos para hoje. O candidato...